E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337, pra quem não me conhece, eu me chamo Rian, e seguinte, o que vocês vão assistir agora já aconteceu, eu tô gravando esse início pra explicar pra vocês resumidamente o que vocês vão assistir agora, até pra vocês não ficarem muito perdidos. Eu fui no CSGO.net, o meu objetivo era abrir caixas e realizar contratos de troca, basicamente, tava tudo muito difícil, só que depois deu bom, deu muito bom, eu consegui algo muito caro, muito raro, e aí eu fiz talvez a maior loucura que eu já possa ter feito no CSGO.net. Eu não vou ficar dando spoiler pra não tirar a graça do vídeo, mas eu aconselho que vocês assistam até o final, porque, mano, é insano, é insano demais, e amanhã vai ter continuação dessa série, e eu não vou falar mais, porque senão vocês vão sacar tudo já, enfim. Só quero lembrar e pedir pra vocês utilizarem o cupom DOG9 lá no CSGO.net, todo maiúsculo, utilizando esse cupom você vai ganhar 25% de bônus em cima de qualquer depósito, ou seja, depositou 100 dólares, ganhou 155, depositou 200, ganhou 155. Utilize o cupom, mano, só de utilizar o cupom você já começa aprofitando, e se você utilizar o cupom, você pode preencher o formulário que tá aí na descrição e participar do sorteio mensal. O sorteio desse mês de agosto é de uma Desert Eagle Blaze, é a Desert Eagle mais cara do jogo, então deposite, utilizando o cupom DOG9, participe do sorteio, e é nóis. Sem enrolação, bora pro vídeo, porque vocês precisam ver o que aconteceu. Você se considera um especialista em esportes? Aposte agora em Betis.net. Partidas profissionais com times do mundo todo. Retire seus ganhos instantaneamente com um suporte 24 horas por dia. É muito fácil ganhar dinheiro. Aposte agora em Betis.net. 720 dólares. Muita grana. E, mano, eu provavelmente vou abrir só essa caixa de faca aqui, ó. Vou abrir uma já de início pra você ficar com sorte. Quero ganhar um item muito top, então o meu objetivo é, tipo, pegar várias facas ou vários itens caros. Comecei muito mal. O objetivo é pegar vários itens caros e meter num contrato de troca pra ver se a gente dá sorte ou dá azar. Eu quero sair do site com item legal. Um item caro, um item high cheer. Vamos tentar, né, mano? Tem que tentar. Quem não arrisca, não petisca. 128. Essa segunda aqui já deu sorte. Já foi legal. Por que contrato de troca? Eu acho. Não sei. Eu acho que é muito mais fácil eu conseguir, por exemplo, uma HAL num contrato de troca do que numa caixa. Eu acho. Tipo, sei lá. Tem como ganhar na caixa? Tem. Mas a chance é pequena. No contrato de troca, às vezes eu dou umas cagadas. A gente vai arriscando, ó. Já consegui aqui mais uma faquinha. Não pagou a caixa, mas tudo bem. Vou manter. Por um contrato de troca. Vai dar bom. Vai ser legal. Vamos tentar mais uma faquinha. Ah, essa Gutt Doppler tá boa. Essa Bowie também acho que tá legal. 90 dólares. Pô, bom demais. E, mano, é assim que nós vai, tá ligado? É nesse ritmo, mano. Nesse ritmo. Ó. Nossa, agora deu bom pra... Mano, desculpa. Agora deu bom pra... Agora deu bom pra... Então, vamos pro primeiro contratinho. Vou segurar essa Falcon. Colocar esses itens aqui. O que a gente consegue? Flip Doppler. Tá bom, tá bom, tá bom. Mais uma caixinha, vai. Duas facas. Já temos. Aquela Flip Doppler não valeu a pena. A gente perdeu grana. Mas, relaxa, mano. Tem que ficar calmo, tá ligado? O ideal é você não chutar. Você não pode chutar. Se você chutar, se você chutar já era. Aí a onda de azar chega. Então, o objetivo aqui é não chutar. Ó. Essa faca não paga, mas, pô, pelo menos é uma faquinha, tá ligado? Eu não vou reclamar. Eu não tenho nem coragem de reclamar. Mais uma caixa de faca. Agora, não vamos conseguir mais abrir caixas de facas, né? Porque temos 63 dólares. A caixa de faca é 74. Meu cachorro começou a latir. A gente pegou um item bosta. Vou vender e vou abrir mais uma vez a caixa de faca. Ó, agora dá. Dá? Não dá. Vamos pro contrato, então, ó. 392 dólares. Será que dá bom? Deu tempo pra caramba, mano. Porém, 71 dólares é o preço de qual caixa? Da Magic. Então, vamos de Magic, mano. Vamos de Magic. Aí a gente pega o item que vier aqui na Magic e joga aonde? Ah, mano, não é possível. Ai, 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 ai. Mas eu tô... Será que dá pra fazer esse contrato? Não dá. 1589. Não vai dar, quer dizer, não deu. Pô, ruim, né, mano? Nós vamos pegar aqueles 8 dólares ali. 8 dólares, não. 8 pontos de bônus. E jogar na caixa do Rain. Vai, caixa do Rain. Vamos ver o que a gente consegue. Não pensou bem essa Butterfly? Pô, isso é insano. Não é? Muertos. Não me gusta. Pero. Pero. Pero, 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 pero. 2 pontos de bônus. Vou abrir essa daqui, ó. Do Zeus. Modo rápido. Nossa, 5 centavos só. Vamos fazer o quê, né? De boa. Vai lá, contratinho. 400 dólares, dá? Deu pra fazer um contrato de 400 dólares. Deu ruim. Pra fazer um contrato eu preciso de 3 itens, né? 3 itens. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vender tudo isso daqui, ó. 300 dólares. Vou pra caixa de faca. Dá pra abrir 3 caixas de... É... Não, dá pra abrir 4. 4 caixas de facas. 4 facas? Pô, eu não reclamaria. 4 facas. Sejam facas... Pô, mas aí, o que que aconteceu? Não veio nenhuma faca. Olha que merda, mano. Vou vender tudo. Pô, isso eu não aceito. Não veio uma faca, mano. O que é isso, velho? Muito azar. Muito, muito, muito azar. Olha isso. Eu não creio. Ah, eu não tranco, velho. Eu não tranco. Desculpa. Modo rápido pra ver se dá sorte. Nossa, ainda... Pô, modo rápido deu sorte. Modo rápido eu não vou reclamar. Pô, legal. Essa caixa aqui é da hora. Vou abrir 10. Bora, bora. Mais uma faquinha. Não é possível. Fica na flip. Não é possível. Passou. Nossa senhora. 35 dólares. Olha, tá tirando. Vamos fazer um contratinho aqui, doido. Nossa. 1 dólar. Vou abrir essa caixa aqui, ó. Duas vezes. Horrível. Agora a gente põe esses 3 itens bostas com essa faca. Faz o contrato top. Tô muito azarão hoje, velho. Sério, tô muito azarão. Fica na Fire Serpent, por favor, mano. Fica na Fire Serpent que eu, pô... Eu tô feliz, ó. 250. Nossa, tá ótimo. Perfeito. Tá ok. Não vou reclamar. Não vou reclamar mesmo. 3 pontos de bônus. Essa caixa aqui, ó. Do Zeus. Modo rápido. Horrível. Não dá nada. Não dá nada. Vamos pra caixa de faca de novo. 3. No modo rápido. Nossa, ó. É isso que eu tô falando, tá ligado? É isso que eu quero. Aí eu pego mais uma médica aqui, ó. Abro. E vamos lá, mano. Vamos lá que vai dar bom. Tem que confiar. Tem que confiar na calma, mano. Ó, luvinha. Luvinha, mano. Luvinha. Olha. Tá ótimo. No total aqui, ó. 556. A gente não vai conseguir fazer um contrato com esses itens tudo. A gente faz com esses 3 aqui. Vai ter a luva ali de boa ainda, ó. Vai tomar no... Vamos abrir essa caixa aqui, ó. 3 centavos. Mas é aquele negócio. Não pode chutar, tá ligado? Não pode chutar. Tem que ter esperança. Vai dar bom. Pô, mano. Eu tô... Tô só me ferrando aqui, mano. Dá pra abrir 4 Magic? Não. Só 3. Manda o rápido. Vai. Deu bom, hein, mano. Agora dá pra abrir 10. 10 Magic. Vai, vai, vai. 5 Fire Serpent, 5 luva. Tá ótimo. Tá legal, ó. Uma luvinha, uma Fire Serpent. Pô, não foi bom, mano. Não pagou, ó. Pagou. Não pagou o quê? Pagou. Fazer um contrato, primeiramente, com essas ícaros. Com essa daqui também, ó. Pode disputar. Fazer um contrato também. 400 dólares. Vai um contratinho bem... Bem... Bem nice. Bem... Mano, o que eu falo... O que eu falo pra vocês, cara? O que eu falo pra vocês? Eu falo que é o seguinte. Você, mano... Você tem que, tipo, ir suave. Não pode tiltar, tá ligado? Esse é o esquema. Não pode tiltar. Não pode tiltar. Não pode tiltar. Não pode tiltar. Vai, ó. Vamos fazer mais um contrato? Vamos. Já tem uma Dragon Lore. Aquela Dragon Lore é minha. Eu não vou vender aquilo lá nem que é vacatuça, mano. Aquela Dragon Lore é minha. Vamos lá. Vamos lá, ó. O que que vem agora? Quase, quase. Mas não tem problema, não. Recebeu até uma mensagem aqui agora, no Zap. Vocês devem ter escutado aí. Vamos lá. Vamos fazer um contrato agora com esses itens aqui, ó. Não pode. Não dá. Que boa. Vamos tirar então isso daqui? Será que? Vamos fazer um contrato agora com o quê? Com esses três itens aqui, ó. Vamos meter aquela luvinha. Fazer um contrato com esses três itens. Baioneta Doppler. É. Pô, poderia ser um item melhor, né? Mas de boa. Não tem problema, não. Vou abrir essa caixa aqui três vezes, ó. No modo rápido. A gente conseguiu esses três itens. Eu coloco esses três itens bosta. Com essa faca e essa luva. Será que dá? Não dá. Será que eu consigo tirar um aqui? Então a gente faz sem a luva. Pode ser? Sem a luva? Sem a luva será que vem? Ixi. Deu ruim. Vamos. 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 Vamos que estamos como. 275 dólares. Para mim, a faca é insana. É, mano. Não é só faca insana, não, velho. Eu estou tirando. Agora é o seguinte, mano. Vou retirar essa Dragon Lore. Torcer para que seja field tested. Well worn. E battle scare não é legal. Não vale a pena. Rapaziada, veio aqui a Dragon Lore. Infelizmente, é uma bem desgastada. Ou seja, well worn. Não vou aceitar a proposta. Por quê? Skin de rifle, well worn. Seja Dragon Lore. Seja, mano. Medusa, fire serpent. Enfim. Todas as skins de rifle, well worn. São difíceis de trocar. É algo realmente complicado. É difícil de trocar. É difícil de vender. Fica aí a dica. Então vou recusar essa proposta. E aí, eu vou vender a Dragon Lore. Lá no CSGO.net. Vou abrir, mano. Tudo em caixa de faca. Tudo em caixa medic. Só que isso. No vídeo de amanhã. Tá certo? Então amanhã, o resultado de tudo isso. De toda essa loucura que eu farei. E vamos fazer o seguinte. Já vendi a baioneta. Já vendi a baioneta. Vou abrir aqui. Deixa eu ver. 10 caixas do Lula Molusco. Vai. 10 caixas do Lula Molusco. O que vem? O que vem? Não é possível. Eu vou ter Dragon Lore, né, mano? Não. Tá tirando. Mas veio uma imperatriz de 67 dólares. E aí, o que nós faz? Retira essa imperatriz. E essa imperatriz, eu vou enviar para o primeiro. O primeiro que comentar no vídeo de amanhã. CSGO skins. Exatamente como tá aparecendo na tela agora. CSGO skins. Só isso. O primeiro que comentar no vídeo de amanhã. CSGO skins. Vai ganhar essa K47 imperatriz. Então amanhã tem vídeo. E eu quero ver quem que vai ganhar essa imperatriz, mano. Lembrando que aqui no canal Cachorro 337, eu posto vídeos todos os dias, às 19 horas. Então, manos, se você aí curte um CSzinho de qualidade, se inscreva, ative o sininho. Acabamos de bater 400k, rumo aos 500k. É nóis. Vídeos todos os dias, às 19 horas. E é isso aí, manos. Eu, Rinho, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo do Nucal Cachorro 337. Falou! Tchau, 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 tchau. It felt right, we were all alive We would go out, we were so loud We were so proud, we had no